Olá, tudo bem? Eu sou a Daniele, tutora do curso de Letras Português desde o ano de 2016. E esse tempo tem sido uma grande experiência, não só na minha vida profissional e acadêmica, mas também na conexão que eu tenho com cada aluno, cada cidade, cada realidade. É saber que muitas pessoas, a cada dia, estão tendo o direito e a oportunidade à educação. Um abraço e um grande beijo e feliz 16 anos, Neade! Legenda Adriana Zanotto